Bem-vindo ao Parque de Eggman incrível Interstero Amusement Park, onde você pode aproveitar 5 planetas para o preço de 1! Ele gosta de ouvir suas próprias linhas, mas eu tenho que enviar para o Eggster! Este lugar é épico! Todo outro irmão vai querer vir aqui! Sem dúvida, mas agora eu não sei por que estamos aqui. Este lugar parece totalmente harmônico! Porque Eggman, mais o Parque de Amusement Park secreto, é igual um plot de maldade para nós para frio. Luz para nós, ele não é muito bom em guardar as coisas escondidas. É verdade, seria muito difícil perder um parque gigante, flutuante do espaço de Amusement Park, envolvido por planetas. Mas ainda, um plot de maldade? Eu não sei. Wow! Plot ou não, você não pode ser loucados por esta vista. Este lugar está levando a beleza para o próximo nível. Eu estou surpreendido por que era tão fácil de descanso aqui. Ah, eu não diria que era tão fácil. Olá, amigos! Ficou-se, enquanto Eggman's ultra-accelerante elevador de espécieiro whisks você para um interplanetário de grandeza de fome! Eu não acredito que alguém estava tão loucada para deixar os keys nisso. É como que Eggman está nos pedindo para nos descanso e descanso o lugar. Oh, man! Esse negócio tem um pouco de rápido acelerado. O que é que você fez isso? Esse Amusement Park é construído totalmente por um sentimento de remorso para minha pastas transgressões. E não é associado a qualquer tipo de plot de maldade ou premeditência de misdeeds. Oh, é um descanso. 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 O que é isso? É um descanso. 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 Eu gostaria que eu sabia o que você estava dizendo, pequeno garoto, ou garoto, ou qualquer coisa que você seja. Oh cara, isso foi louco! Oh, eu estava reconfigurando a minha mão para um tradutor, para que eu possa entender esse garoto. Você foi em algum lugar? Você não viu? Eu absorvi esses alienígenas e fui empolgada com, tipo, algum tipo de energia wilde. E depois de alguns segundos, eles saibam de mim. Uh, eu acho isso difícil de acreditar. Ok, sério? Nós precisamos encontrar Eggman e descobrir como captar esses alienígenas se encaixa em qualquer plan que ele se encaixa. E destruir esse plan, certo? Sim, isso é praticamente como nós gastamos nosso tempo. 23, 24, 25... Ah, não há quase um alienígenas. Quer que nós achassemos mais? Não, eu quero que você achasse um hambúrguer e um cheque. Isso vai ser mais fácil. Há hambúrguer não corrigem tão rápido que esses pequenos alienígenas. Idiota, achasse-me mais alienígenas. E aí? Eu acho que isso é um pouco. Espera um minuto, eu preciso ir até lá. Ah, desculpa. Hum... Precios pequenos alienígenas. Eu vou cumprir o seu hiper-go-on-power e então nada vai me impedirá. Eu sei que eu digo isso todas as vezes, mas essa vez, realmente, nada vai me impedirá. Ah... O que? O que? O que? O que? O que você está chamando nada? Ah? Ele quer dizer que, desde que o Boss disse que nada vai impedirá-me e que Sonic vai impedirá-me, é como o Boss disse que ele estava chamando Sonic nada. Great! Eu não sei que ninguém vai conseguir isso. Ok. Você é tão inteligente, Robot. Você cuidar dessa coisa. Deixe o grande filho! At least eu sei que ele não vai fazer isso. Eu acho que é hora de me começar a parar! Não! É... Eu sei que eu era hora de parar, eu acabei de parar. Eu entendi. Eu entendi. E aí você está! Onde você está indo? Eu fiz um pouco de compra, peguei um pão para comer, e peguei um robô gigante robô. Oh, realmente? Eles têm uma compra aqui também? Este lugar tem tudo! Ei, então, como está o seu trânslator? Eu acho que está terminado. Está em código binário, então só eu posso ler. Ok, diga! Quem é você, e o que está acontecendo com suas pessoas? Ok, ele diz que seu nome é Toxalot, e ele é de uma soda longe, e com as flores e as water com danças. Sim, eu acho que sua máquina ainda tem algumas boas. Sim, eu acho que posso descobrir isso, então. Ok, ele diz que seu nome é Yakker. Ele é de uma raça de seres que se chama Wisps. Wisps? Não, Wisps, com um W. Sim, eu vou ficar com os alienígenas, se isso é ok com todo mundo. Oh, claro. Então, de qualquer forma, eles estão sendo usados por seus poderes mágicos por um homem mal, ou para fazer roupa para ser usado por salada. Oh, 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 oh. E eu só ouvir, salvá-los, salvá-los por vez e por vez. Não, 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 não. Quando eu estava correndo por meio de robôs, eu vi uma mapa que tinha alguns lugares interessantes. Eu acho que eu vou ver eles. E talvez salvar alguns aliens. O cara do Moussman disse que o Rangel tem uma peça dessa massa. Se você considera o que estamos fazendo de um ponto de vista de robôs, é realmente muito cruzado. Não pense em que. Se você tiver um apelo, você tem um apelo? Se você tiver um apelo. Não, mas realmente, quanto é importante? Eu acho que não pode muito. Se eu fosse um alienígena em necessidade de salvar, onde eu estaria? Experiência me ensinou a investigar qualquer coisa que se torna. Experiência também me ensinou que a melhor maneira de resolver problemas é de citar o cabelo do robótico. Experiência é de evitar citar, apetar ou salvar qualquer alienígena. Desculpe, robótico gigante. Você quer fazer isso da maneira difícil ou da maneira fácil? Alguma forma eu sabia que você diria isso. Vamos brincar. Fala. Vou ative a se mover. Fala. 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 Tchau, tchau. 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 Ele é meu amigo agora! O que você fez com ele? Eu? Eu não fiz nada de tudo! Apenas que o atingir com a minha mente-control-beam que trabalha com alienígenas energéticas é fazendo algo para ele. Não é? Para chegar para mim, você vai ter que passar com seu melhor amigo! Isso virou muito melhor do que eu esperava! E eu só usava um pequeno protótipo! Deixem-se enquanto você pode! Oh, eu vou! Na verdade, a única maneira de fazer isso melhor é ter que vocês dois lutem! Come on, Tails! Step fora, cara! Você não quer fazer isso! O que? Tails! Woody! Você está bem? Onde estou? Por que está meu nariz tímido? Lousy, cheap alien energy! Ran out of juice! Bem, eu vou ter mais! Muitas mais! E então eu não vou apenas controlar um pequeno punk, mas o todo o universo! No entanto, aproveite o parque! Eu vou deixar você seu próprio tour guide privado! E aí, Tails! Eu disse que você tinha um plano terrível, e vindo aqui foi uma boa ideia! E aí, está, direto do ovo do jovem! Ah, nós não esperamos! Tên! 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 Ei, Sonic! Você foi um palco para o guia? Ah! Ele foi muito legal! O que? Os olham! E aí? E aí? Você trouxe alguma coisa em si terá mais de ele? Bem, não foi fácil, mas sim! Bem... E aí, sabe que Eggman vai usar a energia que ele está roubando para uma arma de controle de mentira! Então, sem burpas. Bem, isso é um relato. Conte-me sobre isso. Então, basicamente, Eggman usa cinco generadores de tráqueza para guardar seu planeta em orbitando enquanto ele escuta os aliens. O todo o planeta? Bem, é pequeno, mas ainda... sim. Ok, ok. Cinco generadores? Já estão leveled dois. Então, se minha matéria é correta, isso nos deixa três mais de esses caras ruins para tirar. Ninguém disse que tinha matéria, mas eu estou com você, amigo. Mas devemos se mover. Yacra diz que os aliens não têm muito tempo. Uma vez que eu começo a mover, eu não preciso muito tempo. E aí? Oh, oh, oh! Soon, a arma de controle de mente será cheia de energia que eu siphonho dos aliens. E o mundo de Sonic será o centro do meu tema interplanetário. E aí? 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 É parte do seu parque de tema. Pessoas, se você pode ouvir essa mensagem, você está passando em uma área ainda sob renovação. Se você não é um robô, por favor, voltem para as áreas principais do parque, e se você quiser qualquer coisa evil que você pode ver aqui. Obrigado. Parece que o tema do seu parque é a dominação universal e a conquista de racias alienígenas. É mais que um tema, é uma realidade. Ele está usando eles como algum tipo de vivante intergaláctico. Isso é muito baixo. Nós preferimos ser uma espada como Eggman. Algum desplazamento de indígenas alienígenas e destruição de recursos naturais pode ocorrer. Eggman enterprise não é responsável. Você conseguiu alguma coisa? Sim, eles estão totalmente fracados. Parece que eles estão em choque por causa da transportação pública e a alimony nurse. Oh, não, espera. Desculpe isso. Eles estão em choque por causa da sua plana de transformação estranha e tendo sido atrapado ao universo. Eu ainda não acredito que ele matou o todo o planeta. Como alguém faz isso? Você está dizendo que era um arroz ou um tráqueiro? Sim, bem, eu vou pensar que não era um arroz que dispara de esses generadores. Se fosse, eu compraria uma para casa. Cara, eu também compraria uma. Agora, se todos me desculpe, eu vou colocar uma coisa para essas... renovações. E aí é o gerador. Parece que esses caras estão ficando mais difícil e difícil de encontrar. Por um fato, esses caras estão ficando mais difícil e difícil de derrubar. Por favor, todos os planetas em Eggman's incrível interstellar amusement park são, como você sabe, os proprietários de Eggman Enterprises e seus subsidiários. Todo o fotógrafo, fotógrafo, video reprodução ou desculpação de generadores é prohibido. Obrigado! Eggman! Eu vou salvar essa planeta e eu vou libertar esses aliens. Não tem autoridade da lei do universo que vai me impedir. Eu? Eu posso salvar muito tempo para os robôs se você só desculpa agora. Eu tento ser mais legal. Uau! Às vezes eu até me impressionava. Eu não sabia que eu ia pegar isso. Quem é que eu estou brincando? Nós todos sabíamos como isso terminaria. E... Ah... Você está falando com o robô que não pode ouvir você? Ah... Talvez. Isso é entre mim e o robô. A coisa importante aqui é que o planeta alieno é liberado. Absolutamente. Então... Nós podemos esquecer sobre a coisa de falar com os robôs, certo? Não. Eu sabia que você diria isso. Oh, vamos lá! Eu vi você salvar o dia muitas vezes, mas eu nunca vi você falar com um pedaço de metal. Fiché. Fiché. passando por todos esses peixes me colocou me em para o sushi. Eu perguntei que Eggman tinha a decência para colocar um bom sushi joint em este parque. Lembre, senhoras e senhores, Dive a mais nova experiência de receita aqui em Eggman's incrível interstellar amostos. O Bucco de Sushi. Agora com os peixes. Fiché. Fiché. Como eu estava dizendo... Hey! Alguém aqui pediu um pedaço de alas? Você se certeza? Dizem que alguém pediu um pedaço de alas efeito de alas efeito. e conversar com tudo. Ok, vou te dizer o que. Eu não posso levar isso para trás, então eu vou te dar um pequeno clover para nada. Espero que você esteja hungry. Boa trabalho, Sonic. Teudo-me. Eu quero ser feliz. Bem, estou totalmente feliz. E um pouco nauseoso. Eu peguei um beijo no Bucado Sushi. O que é o verdadeiro? Sua crueldade não sabe nada. O que é esse lugar? Wow. É onde ele os transforma em esses estranhos, negativos, alienígenas com energia brilhante. Que energia brilhante! Oh! Aqui você está! Eu pensei que eu perdia você por um segundo. Você encontrou alguma coisa interessante? Olha todos eles. Ele capturou milhares de alienígenas. Não se preocupe. Vamos pegar eles. Sonic? Eu não vi o Yakker por um tempo. Você tem que me desculpar, amigo. Eu tenho um gerador para desculpar. Desculpar. Você sabe? Eu não gosto do que você está fazendo com meus amigos ali. Isso é desculpar. Então eu vou te desculpar. Sim, é isso. Estou desculpar. Você tem um problema com isso? Eu gostaria de ser capaz de completamente divertir a você desculpar sem algum desculpado me empolgando. Ok. Agora estou pronto. Claro. Se você quiser fugir, por favor, se preocupe. Não desculpar. Bem, talvez um desculpar. Vocês não falam muito, vocês? Certo. Não digo que eu não te ensinou. Isso foi quase difícil. Sonic, você conseguiu! Não poderia ter feito sem você, amigo. Obrigado. Ei, nós dois precisamos algum tipo de recompensa. Sim. Vamos para um parque de amizade ou algo. Oh, certo. Mas, um... um que é, você sabe, menos mal que esse. Então, todos os alienígenas estão libertados? Parece que é. Uma vez que o poder saiu, os lockos desapareceram. Espero que o Yakker seja bem. Eu acho que ele vai estar bem. Você não acha que a arma que você está pegando ainda funciona? Não sem o poder flingue para ele. Eu acho que estamos bem. É isso que eu gostaria de ouvir. como você está. Se inscreva no canal. BIANICIA É! O TreibtoBube é bom. Os planos são livres. Obviamente não há alguma dúvida? Eu quero dizer, realmente? Certo trabalho, amigo. Com todos os generadores destruídos, nós poderíamos lançar esse joint e ir para casa. Nós conseguimos, cara. Nós? Eu não me lembro de você lutar contra nenhum robôs loucos. É verdade. Bem, bom trabalho para você inventar um tradutor que nos permitiu falar com os alienígenas e descobrir exatamente o que precisamos fazer para que não caminhamos ao parque olhando como idiota. Oh, não. Espera, foi eu. Bom ponto. De qualquer forma, nós podemos sair desse lugar louco e ir para casa. Rekido? Parece que os alienígenas estão felizes para ir para casa também. Eu acho que estamos no meio de uma festa. No meio? Nós é a festa. Eu acho que nós somos os convosco de honra. Total. Oh, oh, oh! O que louco, Sonic, acha que ele é um por causa de destruir todos os meus generadores. Bem, o canão de controle de mente é suficiente para o que tem que fazer. Eu vou ter o último rio! O último rio? Como é o rio especial? Não é isso como ser o mais rápido para conseguir a brincadeira? Sim, eu falo todo o tempo todo. As pessoas me olham como eu sou um idiota, esquece de isso. Isso é porque você é um idiota. Ah, hum. Você está falando comigo? Sim, eu estou falando com você. Não há ninguém aqui, então eu tenho que falar com você. Por que não temos que fixar o seu voz, chip? Eu, desculpe de bateria aqui. Eu estou trabalhando com isso todo dia. O que é isso mesmo? Oh, não importa. Em alguns segundos, isso não vai importar de qualquer forma, pois o mundo só tem uma coisa em mente. O que é isso, boss? Eu, eu. Eu, eu, eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sonic, você está bem? Mano, eu não acredito que você conseguiu isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que isso funcionou. Mais tarde do que nunca, amigo. Vamos lá. Mais tarde do que nunca, amigo. Claro que você não vai. Na parte brilhante, uma certa pessoa tem o seu voz de volta. Eu me sinto como meu próprio staff. Onde eu ia falar, falar, falar! Ei, lembra quando nós chamamos os pequenos alienígenas? O que é com essas coisas? Eles certamente são engraçados! Ha, ha! Smelte muito, não? O que eu não daria para o silêncio do espaço agora. Ei, eu já heard que eles começaram a usar o peixe. Barbar, não vamos trazer nenhum com nós. Não é que nós conseguimos ir embora, mas nós conseguimos ir embora. Eu gosto de ir embora, eu gosto de ir embora, eu gosto de ir embora. O que eu acho que é isso? Olha só, olha só! E aí, você conseguiu tudo isso? Não é uma coisa que não tem? Eu gostei de ir embora. Por favor, o que você esqueceu? Não, eu sei! Não, eu vou... Olha só! Olha só! Olha só, olha só! Olha só! Olha só! E aí? E aí? E aí? Obrigado.